Olá meninas, então vim para mais um vídeo. Desta vez o vídeo é sobre favoritos. Eu já não faço favoritos há imenso tempo. Então vamos aos favoritos de março. Vou começar pelo cabelo. Só tenho um produto favorito de cabelo, que é o shampoo. Eu, este mês de março, penso que foi este mês, que pintei o meu cabelo de puro violino, como disse lá no Facebook, e para isso aproveitei para experimentar o shampoo da Schwarzkopf. Este é o Essensity Super Care Performance Color Shampoo. É para cabelos pintados. Ele é assim verde. Ele tem um cheirinho a citrinos. Eu penso que seja citrinos. Não sei, eu não sei identificar este cheiro. Mas gostei muito. Ele é assim um shampoo transparente. Ele limpa assim em profundidade. Deixa o cabelo super macio. E depois de seco, deixa mesmo aquele aspecto de sair do cabelero. Gosto de imenso. Então este foi o meu shampoo favorito do mês. Infelizmente já acabou. E vou ter que optar por outro. Vou só mostrar produtos de maquilhagem. Vou começar primeiro, agora vou começar pelo hidratante, que é o que se começa normalmente na maquilhagem. Vou mostrar-vos este creme, que é o Bioderma. É o Cébion All. Para peles com tendência a acne. Ele é assim. Este creme foi-me receitado pela minha dermatologista. Eu estou a usar graças à minha dermatologista. Eu não sei se vocês podem comprar assim, mas penso que sim. Eu estou a gostar muito dele. Ele não controla muito bem a minha luzidade, mas hidrata muito a minha pele. O que eu estou a gostar muito, porque o creme que eu estava a utilizar antes estava-me a secar muito a pele. Mas era tipo um gel e ele secava muito a pele. Controlava muito bem a minha luzidade, mas secava muito a pele. Passando agora para a cara, tenho três corretores diferentes para vos mostrar. Que são os meus favoritos e eu uso os três e adoro. E sem eles a minha maquilhagem agora não fica completa. Eu não sei se a luz está bem, meninas, mas desculpem se não está. Já estamos no fim do dia. Vou começar pelo corretor da It Style. Ele é assim, verde. E serve para corrigir aquelas vermelhidões que nós temos por vezes na cara. E digo-vos que funciona muito bem. Eu coloco antes de colocar o corretor normal, não é? E cobre muito bem a vermelhidão. Estou a gostar mesmo muito dele. Os outros dois. Um deles é o... É o estilo corretor da PB Cosmetics. Estou a gostar muito desta caneta. Eu uso este corretor só para iluminar aqui debaixo dos olhos. Como eu não tenho assim umas olheiras muito... Muito escuras. Digamos que eu não tenho olheiras, vá comparando com algumas meninas. Eu utilizo esta caneta só para dar uma iluminada. Mas corrigir em profundidade. Diria que ele não corrige. Ele tem assim uma cobertura muito fina. Muito fina mesmo. Outro corretor é o da Kiko. Que me está a surpreender imenso. É o Skin of Evolution Concealer. O meu é na cor 2. Estou a adorar este corretor. Para as minhas borbolhinhas. Para que for por cima do corretor da Itstyle. Borbolhinhas. Qualquer coisinha. Quando tem assim algum... Alguma olheira assim mais escurinha. Veias assim que tenho à amostra. Ele é muito bom. É sequinho. Não me acumula nas minhas dobrinhas. Que eu tenho assim umas pequenas ruguinhas. Aqui por baixo dos olhos. Ele não acumula. O que é perfeito. Nos olhos. Vou-vos mostrar como sempre o meu eyeliner. Favorito. Que é de sempre. Eu acho que vou deixar de mostrar nos meus favoritos. Porque se torna repetitivo. Que é hoje o eyeliner da Essence. O preto. Que é o 01 Midnight in Paris. Ele pronto. Por mais que eu use. Coitadinha. Ele está sempre aqui. Parece que não se gasta. Ainda bem. E outro produto que eu tenho usado ultimamente. Só assim para não sair só com os olhos. Só com o eyeliner. Para dar assim um pouco mais de cor e brilho. Tenho utilizado o... Esta sombra em creme. Que é o Bunny Hope. Da Benefit. Ele é assim. Nesta cor. Assim meio... Ele tem assim um subtom pérola. Mas é um castanhinho muito simples. Dá assim só uma pequena tonalidade ao olhar. E eu gosto muito do destaque que me dá aos olhos. Uma máscara que eu estou a gostar imenso. E eu confesso que ao início não gostava nada. Não sei se era pela forma que está muito dominada ainda. Que era a One by One de Maybelline. E também não estou a gostar agora da máscara que eu comprei. Que é a amarela que é o olhar flim. Também não estou a gostar muito dela. Mas é agora no início. Espero que passe a gostar dela. Ao fim de algum tempo como passei a gostar desta. E é muito boa a máscara. E eu não sei de casa sem usar. Dois lápis de olhos. Que eu tenho usado muito. Muito. No mês de Março. E vou continuar a usar de certeza. Um deles é o Nalcajau da Catrice. Este é a cor Ultra Black. Se não estou em erro. Muito bom. Super macio. Pinta super bem. E super preto. Adoro este lápis. Também é um favorito. Como o Gel Eyeliner da Essence. Já está a ser um favorito mesmo. Favoritaço. Outro lápis é este. Também é um Nalcajau da Catrice. E este é o 090 Woodium Mind. Ele é assim esta cor lindíssima. Eu já usei num vídeo. Principalmente aqui por baixo. Uma cor menta espetacular. Gosto mesmo muito. Super pigmentado. Continuando nos olhos. Que eu já me estava a esquecer. É a minha paleta favorita do mês de Março. Que foi a paleta que eu mais usei. Sem dúvida. Porque tem as cores todas que eu preciso. Tanto mattes como shimmer. É Showstoppers da Sleek. Esta paleta é magnífica. Utiliza imenso. Há um vídeo que eu estou a usá-la também. É simplesmente divina esta paleta. Vou-vos mostrar as cores. Mas eu já tenho uma review lá no blog. Se vocês depois quiserem ver. Era mais fácil de ter listas para todos. Eu já tenho uma review lá no blog desta paleta. É simplesmente divina. Não tenho assim muito cores primavera. Mas como ainda estávamos assim um pouco para o tempo cinzente. Eu ainda optei muito por esta paleta. Quem sabe agora se eu só vi. Se eu não mude de paleta. Agora nos lábios tenho algumas coisinhas. Começando pelo hidratante. Tenho o Labello. O Milk and Honey. Favorito. Sempre a usar. E agora tenho três que tenho usado sempre. Um deles é este que já não tem cor. É o Meet Violeta. Eu tenho aqui outro. É por isso que eu estou a ver. Meet Violeta 180 da Catrice. Que é o que eu estou a usar neste momento. É assim. Este violeta é lindíssimo. Eu acho que é uma cor mesmo. Adoro esta cor. É super diferente. E tenho usado muito mesmo. Outra coisa que eu tenho vos mostrado muito. Que eu vos mostrei uma vez no Facebook. E acho que está uma foto no blog. Que é a junção de dois produtos. Que eu nem sabia que isto iria fazer uma... Uma... Uma cor magnífica como aquela. Um deles é o Pound Paint. Da Sleek. É o Pinkini. 160 Pinkini. Com este gloss da Yves Saint Laurent. Este é o Golden Gloss. É o número 41. E é simplesmente divino. Estas duas cores juntas. É maravilhoso. Adoro. Tenho usado muito. E agora na primavera. De certeza. Como eu adoro usar cores muito berrantes nos lábios. Nesta altura. Vai ser sem dúvida. Uma... As minhas opções. Assim... To go. E por fim que eu esqueci-me. Peço imensa desculpa. É o blush. O blush que tenho usado muito ultimamente. E no mês de Março. Foi este blush da Yves Rocher. Este é o... É o Desta. É o Claré Rosé. E é este rosinha. Maravilhoso. Maravilhoso. Adoro este rosinha clarinho. Só para dar assim aquele tonzinho coradinho nas bochechas e ir a andar. E pronto meninas. Este foi o meu vídeo de favoritos. Espero que tenham gostado. Beijinho. E até à próxima.